O Brasil tem uma evasão fiscal de 8% do PIB, o produto interno bruto. Isso paralisa a economia e mostra que o problema do Brasil não é econômico, e sim de gestão política e social. A afirmação é do professor de economia da PUC de São Paulo, Ladislau Dobor. Confira. Nós temos a isenção de lucros e dividendos distribuídos, o que significa que grandes fortunas não pagam imposto quando são patrimônios. Eu, professor Ladislau, pago 27,5%. No Brasil, o pobre paga proporcionalmente mais que os ricos. Isso simplesmente não funciona. E nós temos os paraísos fiscais. Eu estudei isso no meu livro A Era do Capital Improdutivo. Está no blog, vocês têm lá um capítulo sobre isso. Na época, o estoque identificado em 2012 pelo Tax Justice Network dava mais ou menos 30% do PIB, o estoque lá fora, não paga imposto, não produz. Agora, o estudo que saiu agora é sobre o Luxemburgo. O Luxemburgo é um micropaís da Europa, onde tipicamente você tem 15 endereços, tem mais de 10 mil empresas declaradas. Se chama domicílio fiscal. Você inventa qualquer nome, coloca em Luxemburgo, inventa o domicílio fiscal ali qualquer, paga uma pequena taxa, e você está ao abrigo da informação do fisco brasileiro. Não só essa gente não produz, como, enfim, não investe na produção. A origem dos capitais é, basicamente, financeira, ou seja, isso drena e fica ao abrigo na área internacional. Não é ilegal. Você pode colocar o seu dinheiro lá fora, mas, basicamente, se trata de evasão fiscal, se trata de corrupção, se trata de lavagem de dinheiro. Hoje, é uma indústria internacional que drena os países, é muito importante. Se tornou um sistema internacional e o controle de cada país sobre os seus próprios capitais, naturalmente, fica muito mais frágil. Na realidade, o essencial é o seguinte, a economia brasileira está vazando por todos os lados e a única maneira de a gente voltar a colocar a economia de pé é assegurar que esses capitais voltem a se orientar para a produção, ou seja, sejam, efetivamente, investimentos produtivos e não as aplicações financeiras e com esse sistema de dreno e de evasão que a gente constata com esse exemplo. Vale a pena pegar o documento, é um artigo simples, bem organizado, vocês vão entender como funciona esse sistema. Você pode conferir o artigo Luxemburgo, Paraíso Fiscal das Riquezas Brasileiras, em dobor.org. É o primeiro artigo que aparece na página. Luxemburgo, Paraíso Fiscal das Riquezas Brasileiras. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.